Médicos e profissionais de saúde estiveram no Palácio do Planalto nesta segunda-feira e entregaram ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de apoio ao atendimento e tratamento precoce da Covid-19 com o uso da hidroxicloroquina. O evento foi realizado a pedido de um grupo de médicos que defende o tratamento precoce com o uso da cloroquina contra a Covid-19. Eles entregaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro com 10 mil assinaturas. Todos os dias nós discutimos casos de nossos pacientes, nós estudamos artigos científicos que são publicados no mundo todo diariamente, dividimos aprendizado e principalmente construímos o nosso conhecimento através da experiência clínica de cada um que tem acolhido seus pacientes acompanhados sistematicamente e cuidado dessas pessoas. Para a população eu digo, não tenha medo, procure o atendimento precoce. Você vai receber medicações seguras que podem te ajudar a desenvolver a doença de forma branda e talvez não evoluir para a forma moderada. Antes do fim do evento, foi feito um minuto de silêncio em respeito às pessoas que morreram por Covid-19 no país. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que ele e os ministros infectados pelo coronavírus receberam o tratamento precoce e foram curados. Fomos vendo devagar que existia sim uma sinalização que em se ministrando precocemente esse protocolo, vamos assim dizer, a hidrofloquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chances de sobreviver. Vocês marcaram nesse momento difícil para o mundo uma posição de coragem e de altivez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.